Meu amor da minha vida! Tudo bem, neném? Sejam bem, estou muito bem, graças a Deus. E hoje vamos falar desse produto, gente, que olha, vocês a vida toda me pediu resenha desse produto, né? Graças a Deus, a linda da nossa amiga maravilhosa Marciele, vou deixar aqui, ó, o bannerzinho dela. Ela me enviou esse produto maravilhoso, como vocês já viram na descrição, é qual? Pabos de caracol, esse lindo aqui, ó, creme facial, tá bom? Creme facial para rugas e cicatrizes, má, obrigada amiga! Estou usando esse creme já tem o quê, gente? Já tem aí quase um mês, tá? Demorei um pouco para me falar dele, por causa disso, porque eu queria testar, né? Testar um pouquinho mais para poder ter certeza do que eu estou falando aqui para você. Vamos ler um pouquinho sobre ele. Tá aqui na revista, ó, na campanha Júlio, Agosto, Setembro. Olha ele que coisa mais linda, tem um banheirzinho falando que ele é sucesso de vendar. Todo mundo compra esse creme, gente. Isso é por causa de quê que eu não comprei esse creme antes. E aí vamos ler um pouquinho dele. O que ele faz? Alto poder e reconstituinte, atenua manchas e cicatrizes, elimina marcas de imperfeições, reduz rugas, reduz mancha, reduz espinha, reduz cicatrizes e reduz estria, meu amor. Tá entendendo? Até estria o negócio tira. O barba de caracol é usado para a regeneração de peles maduras, foto envelhecida ou que necessitam de cuidados regenerados e reparados extras, pele com marca, cicatrizes ou manchas, melasma, enfim. Que é a minha, né? Porque eu tenho muita manchinha aqui de acne, então por isso que eu estou usando também, tá? Ele está saindo por R$ 34,99, ó. E se você comprar outro, ele sai por R$ 20,00 aí, tá bom? E ele vem assim nessa caixinha, ó, que está um pouco surradinha a minha, porque eu estou usando ele já tem um tempo, né? E na caixa também fala creme facial para rugas e cicatrizes. Modo de usar. Aplique suavemente no rosto com movimentos circulares até a total absorção do produto. Usar duas vezes ao dia. Eu uso de manhã e eu uso à noite, mas de manhã eu coloco junto o protetor solar. Tem que colocar. Vou abrir aqui para vocês verem, olha só. Esse vidrinho é bem tradicional. Deixa eu apagar essas duas luzes aqui embaixo para ficar mais de boa. Esse vidrinho é muito tradicional para a Belha Rainha, né? Vários produtos tem esse, é esse com esse vidrinho aqui, ó. O Clear Pelly também vem nesses vidrinhos, eu gosto muito. Aqui também me fala a mesma coisa, tá? Mas o curso da caixa fala aqui, ó. Creme facial para rugas e cicatriz, modo de usar, mesma coisa, ó. Aí, gente, ele vem com uma fazinha. Descobri bem depois, né? Mas eu vi que tem uma fazinha junto, ó. Tá vendo? Vem assim, para você não enfiar a mão lá. Eu não estava enfiando a mão dentro, não. O que eu estava fazendo? Eu colocava assim na tampa, ó. E pegava a da tampa com o dedo e aplicava. Mas depois de um tempo que eu fui achar a fazinha dentro da caixa, né? A pessoa que é lerta. Ah, olha o tanto que eu já usei, cara. Olha só. Usei bastante porque ele vem bem em cima. Então eu usei bastante até, ó. Tá vendo? Eu não estou usando. Para você que tem aquela dúvida de que é caracol, é melado, é gosmento, é fedido, é nojento. Não é, não é, para de frescura, para de nojinho, porque ele não é. Cara, ele é muito cheiroso. Diferente do que você acha, ele é muito cheirosinho. Ele não deixa a pele peguenta. Eu odeio por causa peguenta, vocês sabem, né? Ele não deixa a pele peguenta. Ele é muito cheirosinho. Ele absorve muito rápido na pele. A pele fica sequinha. E sim, desde quando eu comecei a usar isso daqui, gente, a minha pele mudou. Se bem dizer, na segunda semana eu já vi diferença na minha pele, tá? E eu não falo só em manchas, não. Eu falo assim, a textura da minha pele mudou. Tudo não, ela mudou por causa que eu uso duas vezes no dia. Então o efeito é mais rápido, né? É bem mais rápido. Então eu uso duas vezes no dia, minha pele melhorou muito. Ficou com o visto mais bonito, ficou muito mais hidratada. Porque eu tenho a pele do rosto oleosa. Mas assim, quando eu lavo com sabonetes que tem enxofre, que tem melaleuca, minha pele resseca muito. Então eu tenho que vir com hidratante pra poder, né? Dar uma acalmada, né? Dar uma hidratada. E, gente, eu vi muita diferença com esse creme. É que minha pele ficou... Tá muito boa, tá muito boa. Uma pele vissosa, uma pele bonita, uma pele mais clara, sabe? Deu uma calhada na minha pele. Fletra Marcelle, que pronto. Pronto, já viciei. Já não vou conseguir ficar mais sem esse creme aqui. Eu não vou. Bem que vocês me falaram. Súlia, quando você testar lá meus caracol, minha filha, você não vai querer sair mais de outro creme. E eu, assim, tô apaixonada. Tô apaixonada nele. Vou continuar usando ele, gente, tá? Não tem previsão de troca de creme. Não tenho previsão. Tô avisando pra vocês. Claro que eu ia vir em outros cremes pra eu resenhar e tudo mais. Mas eu vou tá voltando nesse daqui. Eu quero acabar com esse vidro porque eu gostei muito. Ele cumpre tudo que ele promete. Cara, aqui embaixo eu tava com umas manchas porque eu me depilei esses dias. E eu arranquei um petação da minha cara, né? Quase. Porque a gente depilou os outros certinho como tem que ser. Mas a gente, a gente quer se lascar a nossa cara toda, né? Porque a gente quando pode ver um pelo que a gente tá ali arrancando, arrancando, arrancando. E não pode. E aí, o que que eu fiz? Lembra que eu apareci com dois machucados aqui? Por causa disso. Me mutilei. Aí ficou mancha. Ficou a mancha aqui, cara. Ficou a mancha do machucado e não queria sair. Aí foi quando eu comecei a usar pra valer mesmo o bairro de caracol. E já amenizou muito. Eu tô de base aqui e tudo. Mas mesmo assim, eu não tava aparecendo. Ela tá com uma mancha preta. Tava com uma mancha escura. Eu fiquei desesperada, gente. Sério. E aí, melhorou muito. Deu uma carinhada muito boa. Tava dos dois lados. Ó, eu tô de base. Só que mesmo assim, ó. Daria dar pra ver. Porque tava mancha preta. Então ela já deu uma carinhada boa. Meu, é muito top. Esse neném aqui. Muito top, muito top. É como eu falo em todo vídeo de produtos de pele. Gente, tem que usar certinho. Tá? Você vai ver a diferença. Você vai ver o negócio funcionar. Só se você usar certo. Entendeu? Se você usar um creme hoje. Depois da sua semana que vem. Aí eu esqueci de usar durante o dia. Ah, eu usei só lá à noite. É de acordo com o seu ritmo. Entendeu? Se você tá certinho todos os dias. Bonitinho. De manhã à noite. Você vai ver resultado desse creme aqui. Tá bom? É um creme que sim. Eu indico pra quem tem acima de 25 anos. Tá bom? Ele é um creme forte. Então você que tem menos de 25 anos. A Vilha Rainha tem outros produtos aí pra sua projetada de idade. Tá? Esse daqui eu indico pra quem tem acima de 25 anos. Tá bom? Então aqui na revista fala. É para... Usado para regeneração de peles maduras. Tá? Ou pra aquelas peles que tem marca, cicatrizes ou manchas. Né? Geralmente manchas de melasma. Essas manchas assim mais fortes. Vem depois dos 25 anos. Né gente? Eu não conheço menos que isso pessoas que tem manchas muito fortes na pele. Não. Então depois dos 25 anos a vida começa a ferrar. Entendeu? Tudo ferra. Por isso que eu indico pra você depois dos 25 anos. Tá? Porque é um creme bem forte. E vamos usar a textura pra vocês. Espera aí. A pazinha é ele? Ele tá doente hoje, né? Ele tá limpada. Ó. Ele é bem consistente. Tá vendo? Ele não cai da pazinha. Ele é durinho. Tá vendo aí? Não cai da pazinha. Um pouquinho que você passa. Ó. Eu passo a surequiminha. Coloca na região T. Um pinguinho de carol. Isso aqui já dá pro rosto todo. E rende muito. Sabe? Então é um pouquinho disso aqui que você passa. Meu amor. Já dá pro rosto, pro pescoço. Onde você quiser passar. Já dá. Eu só quero saber. Se você já usou no braço. Porque se fala aqui que te ilistria. Eu quero saber se você já passou no bumbum. Se já passou no braço. Se já passou com um gato que tem ilistria. Nos seios. Se funciona. Se você viu diferença. Tá? Comenta aqui embaixo pra ajudar, gente. Porque eu já não usei nessas regiões. Esse branco só tem ilistria na bunda, gente. Só tem ilistria na bunda. Não tem ilistria no peito. Não tem ilistria na barriga. Não tem ilistria no lugar nenhum. Só tem ilistria na bunda. Se você já usou. Tá? Você me fala aqui embaixo. Se funcionou. Porque se funcionou, né gente? Vamos tacar na bunda também. Vamos tacar no dedo. Gente, eu amei. Olha o cheiro. Tinha o cheiro. É muito tiroso. Você quer tirar ela, hein? Ela quer tirar. Essa doente. Ai, tadinha. Eu tô conseguindo. Tá muito tiroso. Tá, meu amor? Compra. Compra que você vai amar. Eu tenho certeza que você vai amar. Tá? E quem já comprou, comenta aqui embaixo, meu amor. Comenta aqui o que você achou. Se você gostou também assim como eu. Se você se afegou. A merda tá aí, né? O problema é se afegar. E eu me apeguei nele, gente. Sério, me apeguei. Eu tô com amor nele. Igual eu tinha pelo Clear Pell. Vocês lembram, né? Eu tinha um amor fatal pelo Clear Pell. Porque eu via muito resultado nele. Tô aqui, ó. Também tô igual. Tô igual no puro amor, no puro logo. Se você gostou desse vídeo. O que você vai fazer, meu amorzinho? No meio desse mundo. Vai deixar o like. Vai se inscrever no canal. Porque a gente vai se ver aqui amanhã. Tá? Eu quero ver você aqui amanhã. Comentando se o que eu tava ontem. Tô hoje. Entendeu? Quero ver você aqui. Tá bom? Tá ótimo. Vai lá no meu Instagram. Segue lá no Instagram. Segue a gente. Eu sou a Marcelle. Maravilhosa, tá? Ela sabe tudo sobre a Vermelha Rainha. Ela também revende. Ela distribui. Chama ela lá. Conversa com ela. Que ela é o amorzinho da vida. Um beijo pra você, meu neném. E eu te espero aqui amanhã. Tá bom? Filme forte. Beijo. Até lá.